A mulher que eu amo foi embora Eu fiquei solitário na dor Agora não sei o que faço Para esquecer este amor Eu não sei o que fiz nesta vida Para ser castigado assim Querer tanto quem nunca me quer Amar quem não gosta de mim Já pedi, já implorei ao Senhor Para fazer-me feliz nesta vida Fazer com que volte a meu lado Aquela que é minha querida Chega de tanto chorar Chega de tanto sofrer Quero que volte ao meu lado Sem ela não posso viver Senhor, faz com que volte ao meu lado Aquela que é minha querida Sem ela não posso viver Seu amor é minha querida Seu amor é minha querida Chega de tanto chorar Chega de tanto sofrer Quero que volte ao meu lado Sem ela não posso viver E não posso viver Que é minha querida Quero que volte ao meu lado